Certo! E o olho esforçado no inferno do ministro do Ouro. É preciso um dia de manhã e de um penal. E o sentiador perto da terra. Os galáxicos voltaram a lutatua por adentro. Sem graça. É proibido o recado. Liga os campeões. Se veem a aluna! Se veem a aluna! Deixe-se a aluna! Também dito! Eu acho que não foi a pala de tudo! Mas vi foi a pala de todos os tempos. Muita tarde. Obrigado.